Música Timor-Leste, Ocambosa, se emite em leitão de cooperação, serviço e área de turismo no comércio. Vice-primeiro-ministro, não-ministro coordenador assunto econômico, Francisco Calboadilain, o delegação segunda semana, o ministro turismo cambosa, Sok Soken, no ministro comércio Chamnimul e a cidade de Phnom Penh, Cambosa, o decolhe a conaba serviço bilateral entre Timor-Leste e Ocambosa e a área de turismo no comércio. A minha escolha é a conclusão, mas primeiro, o ministro turismo no comércio, se transformar no tempo do Bada, se quer que se vá visitar Timor, e depois se há acordo com a TAM RAC, com o governo, a tosacina com o acordo, e a área de turismo, e depois a área de comércio no comércio. Nós temos a possibilidade de desenvolver o setor privado, o investidor, o bairro Timor, para ver o serviço ao setor privado Timor, Itania, CCITOL. Calboa de Ratutan, Cambosa, nessa nação avançada, não é potência de Bebot, não é Timor-Leste, precisa realmente lutar relação com Cambosa e a área UEN. A Cambórdia está tendo em Catar, e há últimos 10 anos será termos o país de crescimento econômico do mundo. E o turista ainda agora atingiu 3 milhões de turistas, mas a visita é a Cambórdia, depois da pandemia de Covid. A relação entre Timor-Leste e a Cambórdia, para onde se fortifica na FAT, e cria uma relação entre a Cambórdia e o benefício da nação Ruanê, e a área política, cultura, sociopolítica, UNUNEMOS e a área de esporto, NIA, e lheu agricultura, turismo e o comércio. E a tempo para o governo Cambosa, lheu-se ministro, turismo e o comércio, se assina acordo com a operação bilateral, rodicapacita, setor privado, Cira, e a Timor-Leste. Maritura Costa, Jemen